Melhor amigo, todo mundo tem um! Felipe Neto, eu te amo! Ei, amigo, fiz essa canção pra te contar O quanto é bom trocar ideia com você Ter alguém pra compartilhar momentos, risadas e zoeiras Ei, amigo, saiba que você pode contar Comigo em qualquer situação, seja pra festa ou pra jogar Ou até mesmo pra tirar você de alguma confusão Desde criança a gente já grudado na escola Correndo na rua e jogando bola Spinner, Nutella, Beyblade, Amoeba, Nerf, chocolate, pizza, refrigerante Meu Deus, cama elástica pra ficar mais emocionante E mesmo que um dia a gente se mude pra longe Pra Disney, pra Roma, um lugar bem distante Eu sei que a nossa amizade sempre vai continuar Estaremos juntos, parceiros de sempre O que liga a gente é maior que qualquer perrengue Pode acreditar, pode acreditar Porque você, 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 você é meu melhor amigo Seja pra brincar, seja pra pular Sempre é você que tá aqui comigo Você, você, você é meu melhor amigo Seja pra cantar, seja pra dançar Sempre é você que tá aqui comigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Hoje sou o cara mais feliz do mundo Milhões de amigos que sempre tão juntos aqui no Youtube Formamos família, amizade eterna pra sempre na vida Fã clube, vocês são especiais Tão juntos em todas as minhas redes sociais E eu prometo estar também com vocês Nos momentos bons e também nos difíceis E se eu conseguir tirar apenas um sorriso Eu juro O meu dever tá cumprido Porque você, você, você é meu melhor amigo Seja pra brincar, seja pra pular Sempre é você que tá aqui comigo Você, você, você é meu melhor amigo Seja pra cantar, seja pra dançar Sempre é você que tá aqui comigo Meu melhor amigo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pro Gustavo nada Tudo Então como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Ti Bum Gustavo Gustavo Gu, parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Te amo muito, tá? Tô com muita saudade de você Também Um beijão pra você Saúde Boa noite, Gu Tudo bem? Parabéns Boa ano de vida Tá tudo bem aí? Bom dia, Guga Gatão do Dindo Feliz aniversário, meu amor Que Deus te abençoe Te dê muita saúde E que você continue sendo esse menino lindo Esperto, inteligente Tudo de bom pra você, meu amor Dindo que tá morrendo de saudade Já viu? Logo, logo Nós vamos Poder nos ver de novo Vou te buscar no colégio Tá bom, meu amor? Parabéns, viu? Te amo Fica com Deus Oi, Gustavo Boa noite Feliz aniversário Parabéns Muitos anos de vida Saúde e alegria E aí, Gu Seu bunda mole Meu amigão Parabéns Muitas felicidades pra você Tá bom? Apesar de você ser um bunda mole Um cabeçudo Eu gosto pra caramba de você Você já é meu amigão Firmeza? Fica com Deus E parabéns Felicidades Compre um bolo aí E deixa guardado pra gente, hein? Um beijo Bom dia, meu amor Feliz aniversário, Guga A Dinda tá morrendo de saudade Que seu dia seja muito gostoso Cheio de coisas legais, tá bom? E assim que puder A gente vai se ver Estou morrendo de saudade de você Te amo Um beijo Oi, Gu Parabéns Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Que esse dia seja muito especial Que você tenha muita saúde E se divirta bastante Tchau Beijo Feliz aniversário, Gustavo Eu gosto muito de ter você como meu amigo Vamos cantar parabéns Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Feliz aniversário, Gu Oi, Gu Aqui é a Bela Eu quero te desejar Um bom aniversário E também quero dar uns recadinhos pra você Número 1 Você sempre foi um bom companheiro Em todas as horas É muito difícil Viver um pouquinho aqui Esses dias sem você Dois E também Do fundo do meu coração Até o comecinho Eu amo você pra chuchu Eu te amo Demais 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 Tá bom? Beijo Então quer dizer Que hoje Tem alguém ficando mais velhinho aí É isso mesmo? Parabéns, Gu Muitas felicidades pra você Viu? Muitos anos de vida E principalmente Muita saúde Que o papai do céu Continue te abençoando muito Tá? Vamos combinar com o papai Pra gente Marcar um dia pra gente Brincar Brincar com a Rai Também Jogar um videogame Tá bom? Eu deixo você pegar o Barcelona E aí eu vou com o Santos Daí você pode ganhar de mim Tá bom? Valeu, Gu Parabéns, meu amiguinho E aí, Gu Beleza, mano? Então tu pode desejar Um feliz aniversário Tudo de bom aí pra você Que tenha muitos presentes Muitas coisas pra você brincar E muito legal, tá bom? Feliz aniversário Parabéns, Gu Feliz aniversário Beijos Oi, Gustavo Tudo bem com você? A gente tá passando aqui Pra desejar um feliz aniversário Pra você, meu amiguinho Tudo de bom pra você Saúde aí, tá? Fiquei sabendo que você é corintiano É verdade? Olha que legal Um abraço pra você Quando tiver aqui em Piracicaba Vem passear com a gente Um abraço do Caramelo E do Tio Caramelado Tchau Oi, Gu Beleza? Feliz aniversário pra você, tá? Tudo de bom Aproveita seu dia Quando a gente puder A gente vai se abraçar A gente vai comemorar E aí o tio vai levar você pra passear Tá bom? Aí eu vou convidar uma menina Que tá aqui Gançando Doida pra aparecer Manda beijo Te amo Feliz aniversário Parabéns, Gu Oi, Petitico Tudo bem, meu amor? Parabéns Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Que você continue Esse menino abençoado Caridoso Fofo Inteligente Bebê da mamãe Tá bom? Seja muito feliz Que seu dia seja maravilhoso Tá bom? Nós amamos muito você Mamãe te ama muito Papai do céu te abençoe Beijo